Então galera, hoje é Natal e eu tô indo voar Basicamente como eu disse, a neve ia acabar, acabou Só tem esses morrinhos de neve agora, mas enfim, vamos lá Eu tô indo pro parque voar, só tem um quad funcionando Mas é o suficiente pra testar o que eu quero testar hoje Me pediram pra testar bateria no frio Se ela perde ou não potência, se eu sentir perda ou não de potência Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar de algum jeito esquentar uma bateria lá Deixar uma bateria quente e uma bateria no frio mesmo Tipo, enfiar dentro da neve, sei lá Aí vou ver se tem alguma diferença de potência Se não tiver... não tem Se tiver é porque não é mito Então vamos lá, vamos tentar descobrir isso agora Tô indo pro mesmo lugar, pra aquele parque E eu tô com pressa que aqui escurece rápido Já são tipo 4 da tarde, olha como é que já tá escurecendo Então né, não é igual no Brasil com isso Sol acaba sete Tá, vamos lá Eu acabei de chegar aqui perto de onde eu voei Só que em cima da montanha dessa vez Tô com três baterias carregadas Uma tá descarregada, não sei qual delas tá descarregada Mas enfim, vamos lá Tocar no gelo mesmo aqui Botar um lipo no gelo e ver no que dá Eu sei que a gente fala, não, vai estragar a bateria, não sei o que Tá, é pra testar É isso Vamos lá, fiz isso aqui com uma das lipos Vou deixar ela dar uma esfriada lá dentro E a outra lipo aqui, ó Vou colocar dentro do meu casaco Dentro de um monte de camadas de roupa Pra ver se ele dá uma esquentada Aí vamos voar Então vamos lá Vou aqui preparar o quad Colocar a GoPro, ligar o óculos Preparar tudo Assim que estiver tudo pronto Só colocar a bateria e voar E testar a força Porque eu tô fazendo isso Não tipo comparando Ah, meu voo em Brasília e meu voo aqui, não Por quê? Porque tem a diferença de Altitude É... Eu tive uma discussão um pouquinho antes Tipo com o pessoal A gente ficou debatendo, na verdade Sobre isso Sobre altitude Tudo isso Se vai fazer alguma diferença Se perde performance Se não perde performance Se nos quads E pelo menos eu e mais alguns Perceberam realmente Eu voando em Brasília e voando no México Deu uma perda de potência Pelo menos eu consegui sentir uma perda de potência Alguns amigos meus também sentiram Enfim É... Dá pra sentir uma perda de potência Então pra não acontecer isso aqui Sei lá Aqui é mais perda do oceano Brasília não é tanto Enfim A gente vai fazer o seguinte Bateria aqui Os dois testes vão ser aqui no mesmo local Mesmo dia Mesma temperatura Tudo isso Pra ficar o mais... Exato O mais... Científico possível Vamos dizer Vamos lá É... Quadro Vamos lá Vamos lá preparar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 que a fria estava com uma performance melhor que a quente mas senti nada aquela coisa nossa vou esquentar as baterias pra voar não senti isso continuava do jeito que sempre foi pegando bateria e voando eu só não sei se aquele aquele failsafe foi por causa da bateria ou se foi por causa do rádio mas se eu levei failsafe levei isso tem certeza é a vida